Música Fala aprendiz bruxo, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar a bagunça que meu cachorro está fazendo, ele é terrível Música Ele não pode ver o bagão d'água que ele quer derrubar Não sucede quando não derrubou o galão Ele está fazendo a maior bagunça Não consigo nem gravar o vídeo No vídeo de hoje vou mostrar, vou falar para vocês as casas de Hogwarts Vamos lá? Hogwarts é dividida em quatro casas Grifinória, Sonserina, Lufa-Luf e Corvinal O aluno entra na casa que o chapéu seletor escolher Leva em consideração as características emocionais e intelectuais do determinado bruxo Ou pode ser levada em consideração o desejo do próprio aluno A primeira casa é Grifinória Os membros da Grifinória são conhecidos por sua coragem e lealdade Foi fundada pelo famoso bruxo da época, Godric Gryffindor É a casa de Harry Potter, Gina Wesley, Rony Weasley e toda a família Wesley, irmãos de Rony Além de Nevine, Lombroton e vários outros personagens A segunda casa é Sonserina A casa Sonserina é conhecida por os membros ambiciosos, calculistas e orgulhosos Foi fundada pelo famoso bruxo Salazar Sonserina Tem membros memoráveis Tom Widow, Bellatrix Lestranger, Sirius Black, Severo Snapper Era também a casa de Draco Malfoy e até de Lucy Malfoy A terceira casa é Corvinal 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 é conhecida por seus membros A sua capacidade intelectual Ou até mesmo aqueles que são focados nos estudos Foi fundada pela bruxa Hovê Revlencar Tem como membros mais famosos Luna Love God Shokshang e Padema Patil A quarta casa é Lufa 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 tem membros conhecidos por tolerantes, gentis e pacientes Foi fundada pela bruxa Elba Lufa Lufa Tem como alunos marcantes Cedricoro Diggory participou do torneio Tire Bruxa Mas morreu na sua primeira paliação no filme Infadora Tonques e a professora de Hogwarts E aí pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixarem o like E acionem o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Tchau galera, até o próximo vídeo